E aí galera, terminando mais uma noite de festival pré-amp 2022 com essa figura aqui, ilustríssima, que dispensa a apresentação, né? Ilana Queiroga, que abrilhantou ainda mais a noite de festival, a segunda noite de festival pré-amp 2022. Eu já vou perguntando que o último disco de Ilana foi o disco Vento, mas Ilana já tá produzindo e já tem novidade pra gente ano que vem, né Ilana? Já tô produzindo o disco novo, tá chegando. Talvez a gente solte um single esse ano ainda, mas o disco tá chegando. Tô pensando em soltar aqui em primeira mão pra vocês o nome do disco. Qual o nome? Qual o nome? Será que vai? Diz o nome aí, vai Ilana. É uma homenagem ao bairro onde eu cresci, onde eu passei minha infância, onde eu pude colher tantas inspirações e ensinamentos e tanta coisa maravilhosa que eu carrego comigo até hoje, que transfiro através da minha arte pras pessoas. O nome do disco novo que tá chegando é Janga. Ilana teve Yuri Queiroga também no palco, irmão. Teve a mãe também, Ilana Queiroga, dançando, curtindo junto com a gente. Foi uma noite maravilhosa. Ilana, e como é esses 30 anos que a gente tá fazendo de homenagem ao Movimento Mangue, né? E você trouxe muitas releituras do Movimento Mangue. Como é pra você, na sua carreira, o que é que traz o Movimento Mangue? Na carreira de todos os artistas do Movimento pra cá, eu tenho certeza que tem muita influência. É um movimento de importância que a gente não consegue nem dimensionar. A capacidade que a gente passou a ter de realmente abrir a cabeça, de realmente sintonizar com a liberdade mesmo. E poder criar, e poder misturar, e poder misturar a tradição com o que há de mais moderno. E pegar essa tecnologia ancestral e botar pra frente também toda essa coragem que Chico Science teve, né? De ousar e de se vestir da forma que ele achava que devia. E de fazer um som da forma que ele achava que devia e que era possível. Que no começo muita gente estranhou, mas que depois virou o sucesso que a gente carrega até hoje. E traz sim como influência das nossas músicas, de todas as nossas produções. Então acho que eu também, assim como todos os outros artistas, sou totalmente influenciada por esse movimento. Que tem uma importância indescritível mesmo. Então muito feliz de ter feito esse show aqui no Preamp. Que homenageou, homenage mega justa, os 30 anos de Movimento Mangue. E vamos fazer um bate-bola, um peibum. Um amor. Um amor? Música. Brasil. Brasil. Vai pra cima que nem foguete. Dia 2 tá chegando. Tá chegando a hora. Tá chegando. Um livro. Ai, tantos livros. Mas eu vou dizer que um livro é minha avó, Mevis Gama. Que é um livro em forma de pessoa. Que eu leio todos os dias. Já nos deixou aqui da terra, mas todos os dias me inspira. Então acho que pessoas são livros. E o livro que eu mais li e leio todos os dias da minha vida é a minha avó. Grande mestre, grande cantora pernambucana. Paraibana pernambucana. Mevis Gama. Uma música. Uma música. Poxa, isso é difícil demais, velho. Uma música. Uma música. Calcanhar. Escutem. Queiroga. Queiroga é meu amor, minha bandeira, minha família, meu sangue, minha música, minha arte. Queiroga é uma palavra muito forte e muito importante para mim. Porque representa tudo isso, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho de mais importante. Então é isso, galera. Ilana Queiroga, confere como é que foi o som dessa pessoa maravilhosa aí com vocês. Queiroga, confere como é que foi o som dessa pessoa maravilhosa aí com o som dessa pessoa maravilhosa aí com essa 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 pessoa maravilh